Chegou o grande dia, é hoje! Mano, vocês não estão entendendo, tá frio velho, tá muito frio. Mano, mais a gravação aqui, o pedóquio. E os bastidores é assim, todo mundo gravando, vocês acham que é zoeira, às vezes acham que é resenha e tal, mas não é não, mano, é trabalho mesmo. Na verdade, ó, peraí, fica aí, deixa a câmera nelas, aí você aparece, fala e sai pro outro lado. Vai. Esse aqui é aquele tanto faz. Não, piora. Não, piora. Olá, rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui num local muito top, muito espaçoso, muito grande. A cada hora, só as naves ali no fundo, ó, vou estar mostrando pra vocês agora. É a gravação da chamada do evento, né, Encontro Solidário do Som Automotivo. Então, mano, antes de tudo que vocês veem lá no evento, começa tudo por aqui. Ou melhor, até antes, né, com parte de documentação e tudo mais. Mas esse Encontro Solidário, que acho que é o terceiro evento, mano, é sucesso. Todos foram mais de 10, 15, 20 mil pessoas, não sei a quantidade, mas foi gente demais. Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui os bastidores das gravações da chamada pra esse evento. Então, vai deixando muito like nesse vídeo aí, vai inscrevendo no canal se não é inscrito. E ativa também o sininho com a notificação, beleza? Vem comigo, que eu vou estar mostrando tudo pra vocês ali o que tá rolando nos bastidores das gravações da chamada pra esse Encontro Solidário. Olha a Porsche do Flávio aqui, ó. Linda, linda, linda. Olha o carro do Nitrox. Também a Piru. Olha que cena, mano. Você tá doido. Esses carros aqui é muito bonito, mano. Top demais. Polozinho aqui, ó. Do nave de quebrada. Mano, eu fiquei de cara. Eu tava até comentando com ele o quanto que esse carro baixa, família. Mano, assim, engole metade da roda, viado. Carro dele aí, ó. Sonzeira. Certo? E é isso, mano. Um carro muito top. O pessoal aqui, ó, que vai trabalhar na produção das gravações da chamada, iluminação e tudo mais. E olha quem tá aqui, mano. Olha quem tá aqui, ó. Olha quem veio hoje aqui participar das gravações, mano. Você tá louco. Esse ursinho aqui tá até sujo, tadinho. Passou de tanta mão e trabalhou muito essa semana. Esse aí tava na viagem com a gente. A S10 do Goiano. Olha só, mano, essa cor. Mano, essa caminhonete ficou linda, diabo. Ficou bonita de verdade, mano. E aqui, ó. O golfão do DJ também. Muito nervoso, mano. Muito nervoso. Ó o golfe amarelo. Vamos, vamos, vamos. Aí, ó. Ó, pessoal. Esse, mano, é o videomaker nervoso. O trampo desse cara top, mano. Menino aí também fortalecendo. Da hora demais. Ó o golfão amarelo aqui. Lindo esse carro. Ué. Ó o pedoca. Ei, meu amigo. Chegou, pô. O golfe aqui do pedoca. Tá até na açãozinha. Acho que vai embora essa semana, sábado. As musas do automotivo aí. As meninas. Aí a galera. Vai participar. Aí os caras. O Kleber tá agoniado pra ir embora. Frio. Ó os meninos aí. E macho. Os caras vão começar as gravações. Eu vou estar mostrando tudinho pra vocês, tá? E quem tá no comando aqui das gravações também na organização do evento. Nosso parceirão e o Fernando. Sempre presente, trabalhando. Faça chuva, faça sol. As meninas aí convocadas pra tá aí fazendo a divulgação do evento. O Goiano. Sem massagem. Não, você não. O Goiano sem massagem. Ele não encomenda, viu? Ele trouxe. Como é que é a música? Trouxe o teto. Sim, chega. É. Aí, ó. Elas que ficam pôndo na cabeça do Goiano de dançar. As duas, ó. É TikTok. É, vai ser TikTok. Vai bater o melhor aquele vídeo lá. Vai, vai. Você viu aí no grupo que eu lancei já, você dançando? Eu vi mesmo. Ficou bravo. Mano, você só estrada, velho. Só sucesso. Lançamento. Goi, Goiano. Lançamento. Esse aí é o Goiano sem massagem. E é isso aí, ó. Trouxemos o Ursinho, né? Esse Ursinho, mano. Não sei o que falasse. Esse revoou, viu? Meu Deus do céu. Esse aqui revoou. Então é isso, família. Vou estar aí mostrando pra vocês tudo sobre as gravações, os bastidores do evento. O que real acontece atrás das câmeras. Coisa que ninguém mostra. Vou estar mostrando pra vocês aí. Acompanhe. As gravação. As moças vai lá, vai dar chamada o vídeo, uma por vez. E aí participam. Ó, o microfone, pá. Os carros ficam aqui. Eu tô falando baixo, família. Pra não atrapalhar a gravação dos meninos, né? Falta apenas cinco dias. É isso. E tá muito frio, mano. A menina lá, vídeo-mei, que chama o pessoal uma por vez. E aí grava. Ó, o cara misturando as meninas. Vou deixar do maluquinho ou vou deixar do rapaz, né? E aí, chico, ó. E aí, pra cima. Solta a extensão, pô. A extensão tá dando trabalho hoje, mano. A gente já tá toda remenada. Eu não tenho sorte na casa do seu Zé, não, mano. Eu tô vendo toda vez que eu vim gravar aqui, ó, acabar a luz. Eu também tô com sorte nessa casa aqui, não. Só prejuízo. Eu nunca recebo. Vou ser assistente aí pra matar um, tá fácil. Mano, vocês não tão entendendo. Tá frio, velho. Tá muito frio. Pra quem sentar na tampa não aparece. Tá, no campo também. E pra nós que vocês são as luzes? Só tem um campo, mano. Mano, você mesmo? Mano, você mesmo? Fica lá na linha. Três em pé. Tem que estar posicionando as meninas ali pra fala. Ela tá muito pra fora do cenário, não é? Ficou? É, filha. Ó, eu. Comenta. Claro, vem pra frente. Começa a comunicadora. Vem pra ali. Manda um bug na mente, na hora as meninas esquecem. Faz parte. Chegou o grande dia, é hoje. Perfeito. Mais uma noite. A gente é sábado. A gente é sábado. Trouxe. Chegou o grande dia, é hoje. Tá dando compra aí, nitro. Tem sombra aí. Agora é a vez dos meninos gravar. O Flávio gravou, o Flávio gravou. Agora o Nave de Quebrada tá gravando. Mano, mais a gravação aqui, o pedóquio. E os bastidores é assim, ó. Todo mundo gravando. Vocês acham que é zoeira, às vezes acham que é resenha e tal. Mas não é não, mano. É trabalho mesmo. Tchau. 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 O Flávio gravou, o Flávio gravou, o Flávio gravou. O Flávio gravou, o Flávio gravou. Tchau. 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 Tchau.